Bom, galerinha, eu tô aqui no comentário do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E se você não deixar o like, eu vou sugar toda a energia natural do Haguki, beleza? Então você deixa o like no vídeo agora, senão você já sabe, né galerinha? Senão você já sabe o que vai acontecer Então deixa o seu like, se inscreve no canal também E galerinha, eu queria perguntar uma coisa pra vocês Quando vocês entram de férias? Deixa aqui nos comentários o dia que você entra de férias, porque eu quero saber, beleza? Porque eu tô pensando em fazer algumas coisas legais nas férias com vocês, pode ser? Então deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz de saber, beleza? Então é isso aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e fiquem com o vídeo Ai, meu olho Eu não tô entendendo porque que ele voltou a seguir esse olho Tá, eu consigo aguentar essa dor Já aguentei coisa muito pior Eu tenho que perguntar pro Tio Sasuke o que aconteceu Por que que voltou esse olho? Tenho que falar pra ele que tem um custo, então essa habilidade, esse poder E galera, é assim que se faz, entendeu? Se você quer ser o Uchiha, esses bolinhos aqui cheios de gordura Só o Boruto come Tio Sasuke Ah, eu não acredito Tio Sasuke Seu olho Eu acabei de enfrentar o Kawaki E eu ia colocar ele com nada de chakra Porém aí o meu olho voltou como era antes O Sasuke, ele não é mais o meu olho dourado lá Eu não acredito nisso Eu não entendi Pera, pera Ele falou alguma coisa? Bom, o Kawaki falou que essa habilidade, o Ying Yang Ele sempre tem um custo, sabe? Então ele não é tipo Não posso fazer a hora que eu quiser Eu já tinha feito muito no dia Por isso que não deu certo, entendeu? Ah, entendi Então, tá Ai, droga Mas mesmo assim Você não vai ficar mais fraco, eu acho Por que não, Pessoa? Eu acabei de perder um olho mais forte que eu já tive E eu não vou ficar fraco Lembra-se que você consegue poder Contreinando seus olhos antigos O que você quer dizer com isso? Quer dizer que talvez tenha um jeito melhor Que você conseguir mais poder Sem precisar voltar naquele olho Como? Tá preparado? O que que você vai fazer comigo? Bom, lembra da sua forma azul antiga? O chakra azul que eu usava? Sim Quando você me chamava de Azuluto? É, esse mesmo Por que que tem ele? Que tal a gente voltar nesse chakra? Mas, mas por que? Porque daí você vai conseguir usar esse chakra E o poder do Jogan junto Pra acabar com o Kawaki Você acha que eu vou ficar mais forte? Sem ter aquele olho dourado? É, não esquece que se você for usar o seu Ying Yang Tem que tá eu junto então Pra usar o meu Izanagi junto Tá bom? Tá aí, mas você vai usar o Izanagi em mim pra voltar Mas e seu olho? Você vai ter que usar duas vezes pra não ficar cego? Isso, relaxe Você tem certeza disso? Vamos lá Vamos Tá, tudo bem Meu olho tá bem mais poderoso, meu Mangekyu Vai Tio Sasuke, vai Eu conto com você Mangekyu Izanagi Você conseguiu, Tio Sasuke Sim Sim, mas tem um porém O que? A gente tem que treinar pra fechar seus olhos na testa de novo Isso é verdade, né? Esse olho na testa Mas por que ele não tá emanando? Será que... É porque você já tinha... Meio que deixado ele adormecido? Isso mesmo Entendeu? Mas você já usou o Izanagi de novo pra não ficar cego? Isso mesmo Você não sabe, mas ele para o tempo, sabia, né? Meu Deus Eu queria muito ter esse Sharing Grap Eu consigo Ah, eu não te falei, né? Mas eu descobri o poder do meu Mangekyu Qual? Esse Mangekyu tem o poder de todos os Mangekyus existentes Todos? Todos Então quer dizer que, ó, presta atenção O que? Como você veio tão rápido pra cá? Eu consigo parar o tempo que nem o Izune Ah, beleza que você consegue parar o tempo Beleza, eu não acredito nisso não Não acredito nisso Não acredito nisso Você não acredita mesmo? Não Ah, você jura que você não acredita? Não, claro que não Então, peraí, peraí, peraí Deixa eu ver aqui Já sei O que você vai fazer? Você sabe o que é isso? Não Não? Não Isso aqui é uma lama, sabe de onde? De onde? Lá da lua Ah E você foi lá quando? Agora Ah, não Não, não Isso não aconteceu Não, não, não Eu consigo controlar melhor que o Izune Porque, né? Já que eu controlo muito mais tempo O Mangekyu Eu consigo controlar melhor que o Izune, entendeu? Então você quer dizer que se o Sharingan O Mangekyu Sharingan Ele tem todas as habilidades Do Itachi, do Madara, do Obi Isso Isso mesmo Ah, beleza Agora Ah, meu Deus do céu Tá Tissassi, eu queria te pedir um favor Ah Bom Você sabe que nessa forma azul Eu tenho esse olho na testa lá que o Zetsu colocou em mim, né? Sim Bom Aquele dourado eu não conseguia controlar Mas será que esse eu não consigo controlar se eu me esforçar muito? Toma cuidado Porque lembra-se que você não é um Uchiha Mas o Kakashi também não é um Uchiha E consegui controlar o Mangekyu Sharingan É, mas ele é por causa que ele tinha desde quando era mais pequena Mas eu posso me esforçar e conseguir Tá, então tente, então Mas qualquer coisa, se você ficar mais fraco, não é minha culpa Tá, tudo bem Essa forma minha Zutsu, acho que ela é muito boa Sei lá, eu sinto a energia dela em mim, sabe? O seu Renegant Dourado ainda está dentro de mim Eu guardei para uma ocasião especial O que você vai fazer com ele? Mas você Mas Boruto, você não sentiu esses tempos aí, algumas coisas? O que? Você não está sentindo fora uma pressão? Parece que está vindo para a vila Uma pressão? É Bom Eu sempre achei que fosse o Saruto treinando aquele garoto lá Não, mas não é Olha a energia É uma energia maligna que está se formando Parece uma tempestade Calma, deixa eu me concentrar mais Que isso? Por que que eu Eu vi uns olhos É Os olhos amarelos, né? É o Zetsu É Isso mesmo Ele está vindo para a vila e vai ser uma tempestade gigantesca, entendeu? O que você acha que ele está tramando? Eu acho que finalmente ele vai começar a atacar de verdade Mas aquilo lá Era só apenas as pessoas que estavam E está absorvendo o poder Ele sempre absorveu o poder Desde antigamente Imagina aí Tem o poder de todas as pessoas das gerações que a gente conhece Meu Deus do céu Será que finalmente ele vai mostrar a verdadeira identidade dele? Se quando ele mostrar Eu não sei nem quem vai conseguir derrotar ele Eu acho que só eu e você juntos Conseguiríamos derrotar E a gente vai conseguir, Tussasuki Mas agora eu tenho uma missão para fazer Eu tenho que ir lá derrotar o Akawaki agora Tá bom? Eu confio em você isso Obrigado por essa forma, Tussasuki Tenho certeza que eu vou fazer muito Muito útil essa forma, tá bom? Tá Eu vou ficar aqui esperando aqui em cima Tá Vou lá então AAAAAAAA KAUAKI Que que é isso? Olá, Kauaki Você é o Boruto? Você achou que você ia me derrotar com tão pouco Impossível Como isso é possível? Você lembra? A última vez que você morreu pra mim A forma que eu estava? Essa cara Esse rosto Esse olhar Esses olhos Kauaki Essa é a minha forma mais poderosa Eu posso ter perdido por um bom tempo Mas o meu querido amigo Tio Sasuke Voltou Essa minha forma original Impossível Impossível Agora Eu tenho que logo pegar o chaca do seu pai AAAAAAAA Droga Eu tenho que logo Eu tenho que logo Sai Você nunca vai pegar o chaca do meu pai Nunca mesmo AAAAAAAA Você está mais forte No lugar do Jogo Você achou que eu tinha me enfraquecido Sabe que meu pai está aqui dentro Eu não consigo voar direito AAAAAAAA Calma a boca Calma a boca Calma a boca Esse olhar Eu odeio você Você que me matou Você Sabe mais você que eu consigo fazer muito bem Kauaki Olha uma coisa que eu consigo fazer Está vendo aquela lua Se eu quiser eu posso mudar ela de lugar com essa forma Essa forma tem tanta coisa Você não acredita? Não acredito Como você consegue fazer isso? AAAAAAAA 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 Gostou? Controle Você tem o Ah Esse é o controle do Jogo Junto com o Biakugan Kauaki Essa é a minha forma mais forte Você não vai encontrar meu pai aqui Você não vai encontrar Olha a Doninha A Doninha Pronto Ah Matei ela também Como Como você ousa Encostar no meu povo Kauaki Como você ousa Encostar no meu povo Como você ousa Como você ousa Encostar no meu povo Como você ousa Eu juro pra você Eu juro pra você O que é Boruto O que é isso? Eu tô sendo sugado Boruto Eu juro pra você Que eu vou voltar E eu vou conseguir Ser o Jinjuriki das 10 caudas E você será caído Será destruído Você pode tentar Quantas vezes você quiser Kauaki Você nunca vai me derrotar Nessa forma Essa é a minha forma mais forte Você pode fazer o que você quiser Você nunca vai me derrotar Eu vou até dominar Esse Rinnegan na minha testa Pra ter certeza Que eu vou derrotar você Como um lixo A pressão que está surgindo Você não pode Você pode até tentar Me derrotar algum dia Mas a pressão que está surgindo Vai destruir vocês todos Ateio Tchau Pelo menos ele não conseguiu Pegar meu pai Essa forma Essa forma Essa forma é muito forte Eu tava com muita saudade dela Muita mesmo Que coisa boa Eu gostei Gostei